O América está seguro, então não adianta o clube vir aqui e querer tirar jogador na marca, não vai. O América vai valorizar todos os atletas, já vem valorizando os atletas. E a respeito do TEL, dentro da nossa avaliação, departamento de base, departamento de futebol profissional, comissão técnico, diretoria e presidência, nós resolvemos agradecer. Então o TEL vai buscar o seu caminho, nós temos um acordo com ele que, na próxima assinatura, o América leva uma porcentagem do atleta, então a gente permanece com a porcentagem do atleta. E isso faz parte, eu fico feliz do América ser questionado sobre os atletas, é sinal que está dando fruto. Se a gente é questionado na saída do atleta é porque a formação foi bem feita. Nós não vamos ter espaço para os 23 ou 30 que foram inscritos na Copa de São Paulo. Nós vamos sim, com criatividade, buscar um caminho e desejar sucesso para os garotos. Nós participamos de uma realização de sonhos. Então se o TEL vai realizar o sonho dele em outro lugar, a gente vai desejar todo sucesso. É um menino sensacional, um menino também que cresceu junto com a gente. Foi importante na conquista e que ele vai sim ter o caminho dele trilhado com muito sucesso daqui para frente. Fred, além do Breno, tem algum outro jogador que vocês já estão em negociações para tentar essa renovação? O Adson, por exemplo, que fez uma grande copinha? O Luan? Algum outro? O Adson já tem um contrato desde os 16 anos. A gente já tem um contrato interessante de correr. Já temos um planejamento para o Adson também. O Luan foi prorrogado o contrato e valorizado o contrato antes da Copa de São Paulo. E aí, voltando na nossa análise, o Luan a gente antecipou uma valorização em um processo que a gente já tinha claro que o Luan teria essa transição já e atingir esse nível já para transitar para o profissional. Lembrando que o Luan vai ter que conquistar seu espaço também. Então isso já foi antecipado. O Luan também tem sua valorização. Então são todos os atletas, Pedro. A gente está atento. De novo, vou voltar um pouquinho no trabalho de base. Quando eu cheguei, o América emprestava e fazia parceria com os clubes. E a partir daí, para chegar ao objetivo do esportivo, o sucesso esportivo, a gente não pode abrir mão do nosso talento. Então o Adson, todo dia meu telefone toca, clubes do Brasil querendo o Adson. Nós não vamos fazer parceria com o Adson. Era a minha próxima pergunta. Não vamos, não vamos, não vamos. A partir do momento que a gente tem destaque na base, o América vai valorizar e vai buscar os resultados esportivos. Se eu negocio o Adson antes dos 16 anos, eu não teria um time forte para a Copa de São Paulo. Se eu negocio o Arthur, que também está no Sul-Americano e sub-20 anos, eu não tenho ele no profissional. Se eu negocio, vamos lá, o Júlio, estou pegando aqui aleatoriamente. Se a gente negocia os meninos antes de uma possível transição para o futebol profissional, eu deixo do resultado esportivo. O resultado esportivo faz parte da formação. Não adianta eu formar bem se eu não chegar em uma final, se eu competir de frente a frente com o Palmeiras, com o Santos, na Vila Belmiro com 15 mil pessoas, com o São Paulo que a gente tirou fazendo um belo jogo. Então o resultado esportivo faz parte do processo de formação. A gente quer formar equipes vencedoras, jogadores vencedores. Chegou alguma proposta de fato? Oficial nada. Nenhuma. Para nenhum dos atletas. Oficial nada. Oficial nada. Vamos atrás. Oficial nada. A CIDADE NO BRASIL